O que é o programa Bate-Papo com os vereadores? Aqui do Alto da Boa Vista, o nosso plenário da Câmara Municipal de Sorocaba. Aqui o programa Bate-Papo com os vereadores, onde os parlamentares prestam conta do seu trabalho legislativo. Com o apoio da Escola do Legislativo, somos a TV Câmara Sorocaba, TV aberta, digital, canal 31.3. Na Claro TV, o canal 4, Vivo Fibra, canal 9, Rádio Câmara Sorocaba, Mídias Sociais, Facebook, Youtube, Instagram. E o nosso site, câmarasorocaba.sp.gov.br. Televista de hoje, vereador Rodrigo do Treviso, do Partido União Brasil. Gabinete 15, na Câmara Municipal, telefone 32381145, WhatsApp 991020591. Repetindo, 991020591. Rodrigo Piveta Bueno, é Berno, é, Rodrigo Piveta Berno. Rodrigo do Treviso, empresário, agricultor e líder comunitário. Vereador em primeiro mandato, membro das Comissões de Obras e Cidadania. Seja bem-vindo, vereador. Olá, olá a todos. Mais uma vez, queria agradecer o espaço aqui, cedido pela Câmara Municipal. Agradecer a todos os funcionários, que nos tratam com muito carinho aqui nessa casa, né? Então, desde já, Carlos, queria agradecer a todo o pessoal, não só da Câmara, e desejar um bom dia para toda a nossa população sorocabana, para todos que estão nos assistindo aqui pela TV Câmara. Tá certo, vereador. Estou feliz da vida lá com o Futsal Vila Helena, campeão, é isso, vereador? Isso, a gente participou esse ano, primeira vez que a gente está no futebol de salão. A gente já teve uma participação lá atrás, né? Junto até com o Nenê, o Tonão, Tonão, na época, né? A gente participou numa parceria, mas dessa vez foi o Vila Helena mesmo. A gente, na primeira edição, a gente já ficou campeão. E estamos aí, né, movimentando. Queria desde já agradecer o Simba, o Gordão, o Macalé, todos os jogadores, toda a torcida do Vila Helena. A torcida do Vila Helena é maravilhosa, né, Carlos? Você vai lá, tanto no futebol de campo, como no futsal, lotou, fez a festa. Só quem é torcedor mesmo consegue entender, né? E hoje a gente já está aqui com o torcedor de São Paulo, né? Pode mudar um pouquinho e filmar lá, Carlos? Pode filmar o Brunão lá, Serginho? Torcedor de São Paulo lá, né? Já vem provocando nós cedo, felizão hoje. A gente quebra um pouquinho as regras, né, Carlos? Mas o Bruno é um amigo. O Brunão é palmeirense, viu, gente? O Brunão é palmeirense, viu? O pessoal é tudo amigo. Serginho é da Várzea também, né, Serginho? Isso. Então, assim, a gente dá uma grande valorização para a Várzea. É porque a gente fala em Várzea, né? Não é só o jogo do final de semana. A Várzea movimenta, tem um movimento financeiro muito grande, né, Carlos? Através de um jogo que vai lá, principalmente na Taça Cidade, o pessoal paga uma pessoa para lavar o uniforme, a gente vai no campo ali, tinha jogo do Vila Helena, que tinha duas, três mil pessoas durante o campeonato, né? Isso aí movimenta os bares, gera emprego, gera renda, gera até aquela pessoa que fica olhando o carro ali, Carlos. É igual a gente fala, ninguém quer estar ali olhando o carro. Todo mundo quer estar empregado com carteira registrada, mas a pessoa é o que ela tem para ganhar o pão ali. Então, ela vai ganhar o pão dela ali e movimento. O movimento é muito, sabe, forte, não só na parte esportiva, como na parte econômica e entretenimento. Eu sempre costumo dizer, né, Carlos? A gente está com três mil pessoas ali na beira do campo. Então, a prefeitura tem que entender que essas três mil pessoas estão com entretenimento ali. Ela está ali onde uma pessoa que está ali assistindo o jogo poderia estar na rua andando de moto, sofrer um acidente de moto. Então, é tudo exemplos que a gente tem que colocar. Então, a prefeitura tem que dar esse entretenimento para as pessoas e conseguir deixar elas ali se divertindo e a gente acaba economizando em outras partes da prefeitura. Então, a gente gosta muito do futebol, principalmente aqui na Várzea, nossa Sorocabana, né? A gente vai na beira do campo, eu faz 12, 13 anos que estou na Várzea, né? Então, a gente conhece um monte de jogador, sabe? Para mim é gratificante estar na beira do gramado e a gente quer melhorar cada vez mais. A gente pede à prefeitura um auxílio nos campos, reformar vestiário. Então, assim, uma fomentar, né? A gente tem no Sol Nascente lá, que agora vai sair lá também, onde era um campo, foi usado para fazer a limpeza do córrego do Itanguá, onde foi terminada essa limpeza. E agora vai ser feito novamente o campo, o projeto é já ter vestiário, é já ter uma movimentação muito maior e melhor para aqueles pessoal que só usavam no final de semana e não tinha onde... O pai vai, não tem onde deixar o filho. E agora vai ter, vai ter um brinquedo, vai ter academia, ir livre, toda aquela região ali, né? Então, assim, o esporte é saúde, é vida. A gente acaba gastando, investindo um pouquinho mais no esporte e retribuindo na saúde uma economia. Certo, e é bom que leva essa mensagem também, né? Para toda a cidade, né? Eu acho que o futebol, ele envolve, né? Ele é um atrativo que descontrai, une pessoas também, né? Tem essa dinâmica de competição, mas ele traz muita saúde também. É muito importante, né? Sim. E outra, quanto mais a gente tiver essa fomentação no esporte, os patrocinadores vão investir mais, porque patrocinadores, a palavra diz, né? Ele está ali, ele quer expor a marca dele, ele quer vender mais, ele quer... Então, assim, vai fomentando isso aí. A gente, todos os clubes fazem festa, onde essas festas giram a economia do município, tem um consumo não só de bandas que são contratadas, até um banheiro químico, a gente é contratado aqui, e tudo gera renda para o município, né? Então, assim, a gente tem que valorizar, assim, a várzea de Sorocaba ainda, Carlos, é uma das mais fortes do estado de São Paulo, se não do país. Então, a gente, Sorocaba, está no ranking dos mais... da várzea mais forte do país, na verdade, não só do estado de São Paulo. Está certo. Vereador, Sorocaba foi contemplada aí, em sessões passadas aí, com a Lei 190 barra 2023, autoria do vereador executivo, que autoriza a Prefeitura a contratar operação de crédito para o Banco do Brasil no valor de R$ 62 milhões para iluminação na cidade em LED. Isso é muito importante, não, vereador? Sim, a gente sempre fala em iluminação, né? Hoje, a gente tem um consumo de energia, eu não sei o valor exato, Carlos, mas é um valor alto, e com a iluminação de LED, a gente sempre tem que basear em alguma coisa para aprovar algum projeto. Eu fiz na minha casa e eu acho que a gente tem que trazer o que é feito e dado certo, e nos outros municípios, a gente tem que trazer para a cidade. A iluminação de LED, a economia que a gente vai ter na energia com a troca de lâmpada para LED, a gente vai conseguir praticamente quase pagar o empréstimo só com o dinheiro da economia. Então, assim, é um empréstimo e agora a iluminação de LED é muito melhor, né? Os benefícios que ela traz é gigantesco, principalmente na segurança pública. A segurança pública, a gente tem muitas pessoas que saem de casa de manhã, 3 horas, 4 horas da manhã para trabalhar e passa escuro, o risco de um acidente, por uma pessoa sair e não ver o pedestre, às vezes até para atravessar a rua, assalto, é muito, o benefício da lâmpada, do aclareamento é gigantesco. A gente que é mais antigo, né, Carlos, um pouquinho, né? Sim, um pouquinho mais. Todo mundo, as lâmpadas antigamente, elas clareavam mais, né? A voltagem, acho que era maior, eu não sei, porque se passava na rua, era mais claro. Depois mudou para essa lâmpada, que ela é mais amarelada, né? Então, assim, já caiu um pouco da qualidade e agora, com a lâmpada de LED, a gente, a esperança é voltar essa iluminação com qualidade para atingir todo o município de Sorocaba, né? Não adianta a gente contemplar um bairro, uma avenida e não o município inteiro. Eu acho que todo mundo paga o imposto e todo mundo tem o direito de ter essa segurança com a lâmpada de LED, né? E vai beneficiar bastante, porque o que a gente vê de pedido de troca de lâmpada, não é, vereador? Hoje, na cidade, então, com a LED vai melhorar muito mais, é isso? É, ela dura muito mais, né, Carlos? Então, e a gente vai ter uma garantia delas, né? Então, às vezes, é por isso que eu falo, a gente vai pagar o empréstimo, mas a gente vai ter uma economia nessas trocas de lâmpada, porque, para muitas pessoas que não sabem, é um serviço que tem uma parte da prefeitura e uma parte é terceirizada. A gente pode, às vezes, até excluir esse terceirizado e só deixar o serviço prestado para a prefeitura, onde a gente vai ter mais uma economia também para o município. Então, a gente fala assim, praticamente, o empréstimo vai ser pago com a economia que o município vai ter. Tá certo. Foi aprovado também, em sessão extraordinária, aqui na casa, né? O SAI, a mudança, ou seja, até ampliação de cargos dentro dessa autarquia do SAI. E o senhor entrou com uma emenda também, é isso, vereador? Isso, Carlos. A gente viu a necessidade, foi trocado as funções de alguns funcionários, e nessa troca de função, principalmente no administrativo, eles tiveram até um aumento de salário. E a classe dos servidores, que são o pessoal que faz a manutenção de esgoto, o pessoal que faz a manutenção de água, você passa muito na rua, eu já vi a pessoa até o pescoço com água, soca a mão lá, dia frio, calor, não tem essa. Tem que arrumar, eles vão lá e estão consertando, né? Então, a gente fez, sim, uma emenda. Essa emenda, ela é inconstitucional. O que quis dizer essa emenda inconstitucional? Primeiro, ele vem para casa, ele passa na secretaria jurídica, a secretaria dá o parecer e a gente tenta quebrar esse parecer de inconstitucionalidade com os vereadores aqui. Eu sei que tem vereadores que queriam que não passasse essa emenda pela dificuldade dessa emenda, ela criar a vida, né? O porquê criar a vida? A gente passa na Câmara, a gente derruba a inconstitucionalidade dela aqui, aí o prefeito que vai agora nos dar essa direção. Se vai ser uma emenda apta ao saia, à autarquia, vai pagar esse reajuste ou não. Então, assim, a gente, a nossa parte como vereador foi feita. O que a gente podia fazer como vereador foi feito. A gente deu o pontapé inicial, agora vai da autarquia, se ela quer sancionar a emenda ou não. Mas não é porque o vereador fez que já vai ter aumento. A gente tem que ser bem claro. O servidor tem que ter a consciência que apenas uma emenda é o início de um projeto, de um processo, onde pode ser aceita essa emenda ou não aceita pelo prefeito, né? E pela autarquia. Então, o vereador apenas, ele passou o que o vereador podia fazer, ele fez. É uma necessidade constatada pelo vereador e é um ganho também para essa classe que tanto trabalha pela cidade. Quem sabe agora aproveitando essa mudança e quem sabe aí o prefeito, a sensibilidade do executivo para que isso seja fato. E eles até mudaram em 2015, Carlos, foi mudada também a nomenclatura e eles captaram mais trabalho para eles, vamos dizer assim. Eles tiveram que assumir mais serviços que não eram na pauta, porque antes eles eram como prestadores de serviço. Então, quando ele mudou a autarquia para, eu esqueci o nome que mudou, manutenção de escotos, eles assumiram um monte de responsabilidade. A súmula dele, então aumentaram. Aumentou a função em 2015. Então, antes eles tinham uma série de serviços e conseguiu agrupar um monte mais de serviços e não teve um reajuste. E por que? Eu sempre bato na igualdade, né, Carlos? Porque o administrativo vai ter um aumento e o pessoal lá da base, que mais... Operacional, né? Que pega na enxada, no operacional mesmo, dizer que cava o buraco, que pode, com o tempo, pelo serviço excessivo, ter uma doença maior na sua velhice, né? Então, assim, eu acho que é uma justa, um aumento é de em torno de R$ 315, mais ou menos. Se eles for para P7 e para P10, que é a classificação que o SAI tem hoje, a gente vai ficar muito feliz e espero que a autarquia e o prefeito tenham essa mesma sensibilidade que a gente teve aqui e consiga dar esse reajuste para os meninos, que são trabalhadores muito merecidos. Hoje a gente vê a dificuldade de a gente arrumar, não só na prefeitura, como na empresa particular, funcionários, servidores, colaboradores, que tenham essa disposição de fazer o que esses meninos fazem pelo SAI. Tá certo. E foi entregue uma obra que o senhor lutou bastante agora, né? Santa Helena, é isso? É revitalização? Isso, Santa Helena. A gente... É uma briga de... Antes de eu ser vereador, Carlos, a gente até... Quem puxar nas redes sociais, a gente teve lá com a Record, a gente teve com a SBT na outra... Que era o outro prefeito ainda, né? Na outra legislação anterior. E a gente teve lá... É uma luta, uma luta. Aí eu conversei com o prefeito Rodrigo Manga, ele de imediato falou, Treviso, né? Vamos resolver esse problema seus lá. E saiu ontem, onde foi a inauguração lá. Foi feito três ruas. Foi trocado o asfalto. Uma parte foi feita um recapiamento bem pequeno, porque foi trocado mesmo o asfalto. Foi feita uma revitalização, onde era um buraco grande. A gente conseguiu fazer essa revitalização ali também. Então, ficou um lugar muito agradável de hoje a pessoa viver, né? Um lugar onde não conseguia sair de carro, devido a chuvas, né? Não conseguia. Tinha buracos gigantes na frente das casas das pessoas. Hoje o asfalto está lá novamente. Mais uma vez, queria agradecer ao prefeito, todo o secretário, as empresas envolvidas, porque foi feito através de uma mitigadora também, que a gente tem que sempre deixar aqui em evidência. Quando é feita uma mitigadora, é uma parceria da prefeitura com uma empresa. A prefeitura não tem gasto nenhum, Carlos. Então, foi feito de maneira que não teve gasto nenhum pela prefeitura municipal. E beneficiando aí a toda a população daquela região, parabenizando já toda aquela população que ganha, né? Que ganha com essa revitalização. E também tem a rua Jacutinga, que o senhor também lutou por ela e agora está asfaltado. O senhor esteve lá com o prefeito Manga, é isso? Isso. Jacutinga também era um sonho de 30, 40 anos. Ali, o pessoal, o ônibus, quando chovia, não ia até o final. Hoje foi feito 1,240 km de asfalto, onde esse asfalto traz um benefício gigantesco, Carlos. Assim, a gente tem pessoa de cadeira de roda, choveu, ela não tem um carro para sair de casa, o ônibus não ia até lá, não conseguia ir no médico. A criança, para estudar, ela tinha que andar 1,2 km para mais, porque tem pessoas que moram mais ainda retirado, no barro, e às vezes não conseguia estudar. O ônibus não chegava mais. Em dia de chuva, ele ia até o comecinho do Jacutinga, o pessoal tinha que descer a pé e andar mais de 1,2 km, porque as pessoas moram mais próximas, mas tem umas que moram mais longe. Então, o benefício ali naquela região, sem contar a valorização daquela região. E agora, semana também, já vai sair do Jardim Marli. O Jardim Marli é ali próximo também do Jacutinga. Aquelas ruas de descer que tem lá no Jardim Marli, quem conhece a região ali, vai ser asfaltada ali. A região da marginal ali do córrego não pode ser asfaltada ainda, devido a gente ter um problema ainda ali naquela região com chuvas. A gente já teve ali 12 anos ali também, Carlos, sem ter uma máquina limpando o córrego do Itanguá. Também queria agradecer o pessoal lá do SAI, o prefeito também, que teve junto desde o primeiro dia lá de... que a gente teve uma enchente forte lá em janeiro. A gente vem lutando, as máquinas fizeram toda a limpeza ali. E agora a gente pretende, junto com o governo estadual, para limpar e fazer uns bolsão ali. E aí, contendo aquela chuva, até onde a água escorrer. E a gente trazer mais melhorias para aquele bairro, onde fica um pouquinho esquecido. E uma novidade para o Marli também, Carlos, a gente foi para São Paulo, regularização fundiária. Para a gente dar uma agilização, agilizar ali, vai sair, vai sair, fica aquele dito pelo não dito, um impasse. E a gente foi para São Paulo, foi na Secretaria de Habitação, não só esse caso também, como a gente foi na Secretaria de Habitação pedir casas populares. Vai ter agora um projeto do governo do Estado, casa para pessoas de baixa renda, né, Carlos? A gente quer trazer a igualdade, a dignidade para todos, né? E a gente teve, sim, um parecer muito legal do secretário lá. E vai ter um pouquinho, ele falou, vou destinar um pouquinho de emendas, de verbas para ser construída uma parte em Sorocaba. Então, a gente fica muito feliz, né? É bom que a demanda é grande, teve a casa nova, né? Já começou o trabalho, né? Mas tem demanda. Tem muita demanda. Para casa, tem demanda. A Sorocaba é muito grande hoje, né, Carlos? Eu falo que tem mais de 800, quase um milhão de pessoas em Sorocaba hoje. Então, a demanda de casa para pessoas... O que vier de benefício para a cidade em termos de moradia vai ser muito bom. E regularização fundiária, que tem acontecido muito nesse governo manga também, né, vereador? A gente teve uma parceria lá no Itapemirim também. Também, né? Itapemirim tem 274 casas, se eu não me engano, 270 casas. 174 já vai sair a escritura definitiva daquela região ali. É uma região sofrida, onde hoje a gente não tem asfalto, não tem condição da gente ter uma melhoria por não ter a regularização fundiária desses locais. Então, depois que tiver feita a regularização fundiária e eles tiver o documento, eles vão pagar o IPTU, a casa é deles, a prefeitura pode agir mais por eles, né? Então, aí a gente já vai brigar com um asfalto ali naquela região com mais intensidade, porque aí eles já estão contribuindo com o município também, né? Mas a regularização, eu acho que até o final desse ano, uma parceria do governo de estado com a prefeitura municipal, ele já vai ser entregue à escritura, sem custo nenhum para os moradores, Carlos, que é o mais importante, né? Muito bem, estamos conversando com o vereador Rodrigo do Treviso. E lembrando a você que estamos na live do Facebook também. Participe, interage conosco, mande a sua demanda. Vereador, eu tenho bastante projeto do senhor também aqui. Sou preocupado com a fiação elétrica, né? Já entrou com um pedido, um projeto de autoria do senhor mesmo, estabelece o limite para o plantio de árvores exóticas e outras árvores junto à rede de distribuição de energia elétrica. O que a gente vê de energia interlaçada em árvores, não? Aqueles fios todos enrolados ali. Sim, hoje uma grande dificuldade da prefeitura, da Secretaria de Obras, Carlos, onde a gente tem árvores com fiação. A árvore cresce, ultrapassa a fiação e acaba causando vários danos, né? Até a iluminação pública, a árvore entra por baixo e acaba tampando a lâmpada. Então, a ideia minha é, através desse projeto, as pessoas plantarem árvores embaixo da rede elétrica que cresçam a certa altura, né? É plantas mais, de árvores mais baixas. E do outro lado da rua, onde tem o espaço sem a fiação, aí pode ser plantado as árvores normal, que cresce um pouquinho, traz sombra. Nunca fui contra a plantação de árvores, assim. Todo mundo que vai encostar um carro na rua, já preocupa, vamos parar na sombra, né? Então, se acabar isso, mas a ideia é, onde tem a fiação, a gente plantar uma árvore que ela cresça um pouquinho menos e aonde não traga essa certa dificuldade. Porque a Prefeitura, para fazer essa poda de árvore, aonde tem fiação, ela tem que ter um trabalho junto com a CPFL. E a CPFL deixa um pouquinho a desejar aqui na cidade de Sorocaba, Carlos. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, mas já voltamos, continuando o bate-papo aqui com o vereador Treviso. Vamos falar de travessia iluminada e de um bem patrimônio imaterial que arrumaria de Aparecida. Eu volto já e falo com você. A cada mil atropelamentos, apenas nove saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freio para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rodrigo do Treviso, lembrando a você que estamos na live do Facebook, tem muita gente aqui mandando um alô para o senhor, viu, vereador? O Muca está mandando um grande abraço aqui, bom dia, vereador. Tem mais aqui que está mandando, viu, pelo trabalho que realiza, parabéns. Cecília Lopes, bora, vereador do povo. Olha só. O Carol Abreu diz, bom dia, vereador do povo. Ele bem, bastante ouça, hein, boa, né? Isso. Chama o Treviso, é isso? Elias Afiador, bom dia, vereador. Gabriele Souza, bom dia, vereador. Carol também, esse é o vereador do povo. Gabriela é o vereador do povo. Alcides também mandando um abraço para o senhor. O Israel Lopes também, bom dia, vereador. E o Bruno aqui da Câmara aqui também, o grande Bruno, o cinegrafista com a gente aqui, está perguntando, aí, vereador, como é que estão as hortas comunitárias? Olha só. A horta a gente teve agora, esses dias, Carlos, fui visitar lá em Curitiba. Tem um pessoal, um bairro lá, ele ganhou como a cidade onde mais tem horta comunitária na América Latina. Então, fui visitar o projeto lá, é muito bacana. Como a gente sempre fala, né, Carlos? Não tem como a gente fazer as coisas sozinho, né? A gente aprovou a lei e agora a gente precisa de braços, né? Esses braços são pessoas que queiram comprar essa ideia e fazer na sua comunidade essa horta comunitária, né? Onde a gente pode, até através da prefeitura, a gente conseguir pequenas coisas, não muitas coisas, mas uma limpeza no início, antes de fazer essa doação da área, né? A gente consegue levar aquelas gramas aonde se transforma em adubo orgânico. Então, a gente consegue pequenas coisas, né? Mas a ideia... Passo a passo, né, velho? É um passo a passo, né? A ideia é se a gente conseguisse implantar, principalmente em todos os bairros, uma, duas hortas, onde a gente pudesse levar a compostagem, que seria o lixo que a gente ia, que a prefeitura paga por esse lixo, a gente pudesse pôr essa compostagem junto nas hortas comunitárias, onde a gente ia trazer uma economia para o município. Então, a horta comunitária é um bem que vai fazer um... é um bem que vai muito, mas muito bem, principalmente para a comunidade, né? Eu tenho a ideia de... porque hoje a horta comunitária, ela pode ter uma movimentação financeira que cubra os custos da horta, né, Carlos? Certo, certo. Então, a gente tem uma ideia, vamos fazer lá três pets, a gente troca um pé de alface, através de um reciclado. Então, assim, a gente consegue, através de uma horta comunitária, fazer a reciclagem, a gente consegue gerar emprego, gerar renda para aquela pessoa que está ali, né, trabalhando. Então, a ideia é, agora, um próximo passo, a gente quer que seja liberada uma construção, uma pequena construção, onde essa pessoa consiga guardar, principalmente, os seus materiais, né? Hoje a gente não pode construir nada em cima, né? Mas, enquanto fluir essa concessão de uso, permissão de uso, ele tenha um lugar para ele construir, e até para ele fazer esse pequeno comércio, porque a horta comunitária, ele pode doar e ele pode, de uma parte, ser comercializada também. E essa pessoa que está em casa agora, assistindo o nosso programa, ela tem uma área, ela conhece uma área, como fazer, né? Então, qual o passo a passo? Tem esse passo a passo, vereador? Tem, tem, a gente tem esse passo a passo. Eu vou até pedir para essa pessoa entrar em contato no meu gabinete, porque, assim, não adianta eu explicar que é difícil, Carlos. Então, assim, a pessoa tem que vir à prefeitura, tem que vir à sessão. Então, se ela pode vir ao meu gabinete, o gabinete 15 aqui na Câmara Municipal, ou procura lá Rodrigo do Treviso nas redes sociais, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso telefone, a gente tem ali uma pessoa, o vereador às vezes não pode atender, que nem a gente está aqui no bate-papo uma hora, o vereador não pode atender, vai ter um assessor que vai atender ali, ele vai trazer o gabinete, vai passar os documentos necessários, a gente vai articular tudo isso aí para essa pessoa, Carlos, porque a ideia nossa é trazer o benefício, não só para a cidade de Sorocaba, como para essa pessoa, né? Então, assim, o projeto Horta Comunitário com o Reciclado junto, que é, sabe, hoje eu jogo três pets e não tem valor nenhum para mim, porque a gente não tem um trabalho de reciclagem na cidade de Sorocaba que seja realmente impactante com o município, né? A gente fala impactante, hoje a gente consegue reciclar 2% do lixo, impactante é 15, 20%. Então, aí, assim, a gente tem hoje, mas é muito pequena essa captação, né? Então, a ideia da Horta Comunitária faz, sabe, faz uma tabelinha, eu acho maravilhoso, juntei quatro latinhas, posso trocar com um quilo de cenoura, sabe? Então, eu acho que tem que acontecer, tem que fomentar isso aí, o benefício, além de não ter aquele espaço onde a pessoa joga lixo, joga entulho, aí a prefeitura tem que ir ao local fazer essa limpeza. Quanto não custa isso, Carlos? E onde a prefeitura poderia estar fazendo essa limpeza, ela poderia estar construindo uma praça, porque ela vai usar o servidor, vai usar o caminhão para fazer essa limpeza, ela poderia estar usando isso aí para fazer um outro benefício para a cidade de Sorocaba, né? Então, eu acho que a gente tem que fomentar, sim, também, a Horta Comunitária para o município de Sorocaba. Muito bem, já se tornou lei a 12.768, que é a travessia de pedestre iluminada. O objetivo é reduzir o número de atropelamentos noturnos, é isso, virador? Isso. A faixa iluminada foi até o Joaquim, lá da Vila Helena, que passou essa ideia para a gente, Carlos. A gente sempre fala, né, o mandato da gente sozinho não é nada, né? Onde tem um e tem 20 cabeças pensando, lógico que as 20 vai ser muito melhor, né? E o Joaquim passou um dia, né, conversando, ô, Rodrigo, eu vi isso aí, vamos trazer para Sorocaba? Aí sim, estudando, né? É um projeto que, assim, é simples, mas ninguém viu antes, né, Carlos? A gente tem pontos estratégicos em Sorocaba, não estou falando em todas as faixas, né? Onde a pessoa sai à noite, por exemplo, no Shopping Guatemi, lá na região do Shopping Guatemi, 10 horas da noite, fechou o shopping, saiu um monte de gente para pegar o ônibus e para atravessar. E ali as árvores, mais uma vez, ela cobriu a lâmpada e fica escuro. Eu passei várias vezes por ali, a pessoa que, principalmente de roupa escura, você não consegue enxergar. Então, às vezes, você não para para ela passar a faixa. Às vezes, tem uma pessoa, eu parei, como a pessoa está passando no meu carro, se a luz estiver acesa, ela vai saber que vai passar alguém ali. E para quem vem também no trânsito, para o motorista, ele vai ver, acendeu a faixa, atenção. Ele vai saber que alguém vai passar, que o carro da frente vai frear. Então, assim, é um projeto que passou aqui na Câmara, sim. E agora, o prefeito, estamos esperando a implantação dessas faixas iluminadas. E é um projeto que, assim, hoje a gente tem refletor com lampo, com refletor, com captação de luz solar, que custa R$ 70. Então, um atropelamento que aconteça, a gente gasta milhões, milhões não, mas mil, dois mil, três mil, só no PA ali de receber essa pessoa, sem poder ter uma fatalidade, né? Muito bem. Vereador, tem duas leis já também aprovadas, como patrimônio cultural e material na cidade de Sorocaba. Até é bom a gente falar o que é isso, né? O que torna essa festa a festa da colônia japonesa de Sorocaba e também a Romaria da Aparecidinha, que é tradicional, dia 1º de janeiro e o 2º domingo de julho. É isso, vereador? É isso aí. A gente esteve junto com o bispo aqui de Sorocaba, né? Dom Júlio. Oi? Dom Júlio. Dom Júlio, isso. O bispo Dom Júlio, a gente esteve junto com ele para estudar. A gente levou esse projeto para ele, porque, assim, é igual a gente fala, né, Carlos? Hoje, a passeata, a carreata, a Romaria, para Aparecidinha, é um bem material de Sorocaba, né? E a gente tem que colocar, sim, isso no papel e trazer para Sorocaba uma festa maior para essa Romaria, né? Onde muitos fiéis vão. Eu não vi o número de fiéis, aproximadamente, que teve nessa aqui, mas é gigantesco. Mesmo com chuva, o pessoal, a fé é grande e eles continuam indo. E a colônia japonesa também é uma festa que tem todo ano. A gente tem mais de 6 mil pessoas japonesas só na Uscens, que é uma associação que eles têm, né? Sem contar os que não têm. Então, assim, não dá nem para calcular, mas é mais de 10 mil japoneses a gente tem aqui no município de Sorocaba. E 10 mil é uma cidade, né, Carlos? A gente tem muitas cidades que têm 2, 3 mil pessoas. Então, a gente tem que valorizar, sim, é um pessoal, assim, os japoneses, Carlos, quem conhece, eles são diferenciados. A gente tem que falar, né? Eles são horário certinho, eles são muito regrados. Disciplinados. É, são disciplinados. A gente, às vezes, é que aí falam, tudo que é bom a gente tem que pegar um pouquinho, né, Carlos? E apromorizar. Então, a gente, essa festa que tem todo ano, é agora em agosto, eu acho que, se eu não me engano, é dia 5 agora que vai ter a festa. A gente tem que trazer também para uma lei aonde valorize essa festa, aonde dê essa festa um calendário no município de Sorocaba. Muito bem, tá aí, quanta gente já participou dessas festas aí, continua, é bom e importante que isso fica no calendário e fica perpetuado aí, né, esse bem imaterial dentro da nossa cidade. Como se é um patrimônio, um museu, por exemplo, se torna um patrimônio da cidade, imaterial, né, é porque ela não é um espaço físico, não é isso? Isso. Tá. Vereador, o senhor pede informação sobre o aumento de vagas de embarque e desembarque na região central e da rodoviária em nosso município, é isso? O que está acontecendo? A gente tem muita dificuldade, Carlos, a pessoa vai pegar um ônibus ali na rodoviária, é o embarque e desembarque. A pessoa chegou, ela quer encostar o carro só para descer do carro e embarcar no ônibus, né, então a gente hoje tem uma dificuldade com essas vagas, a gente tem uma área ali no centro que pode ser aumentada, tem uma praça ali na frente que a gente pode transformar no estacionamento para rodoviária e ter uma, porque assim, a rodoviária de Sorocaba não é uma rodoviária igual do interior, Carlos. No interior, se chega, você tem vários lugares para você encostar na rua, você tem lugares para você ter um estacionamento amplo na frente e Sorocaba não. Sorocaba hoje, principalmente, a rodoviária está no centro da cidade, né, e a gente não consegue a área para estacionar e muitas pessoas recebem notificação multa por estar parando em lugar proibido. Então, a gente tem que aumentar aquele espaço, ver se tem algum estudo junto à prefeitura, a gente tem uma praça na frente que pode ser feita nessa praça, uma área de estacionamento. Tipo um bolsão, assim, o senhor fala isso? Isso, tipo um bolsão. Desembarque, desembarque, parada 10 minutos. Aqui não seja zona azul, né, Fernando? Não, não pode ser. Não, não pode ser. Só para embarque e desembarque. Só embarque e desembarque. Porque, assim, a pessoa chega e não tem onde parar, ela para no meio da rua, vai descer no meio da rua, pode acontecer um acidente. Então, a ideia é promover um aumento, a gente tem um pequeno estacionamento, que dá para fazer um estacionamento hoje. Uma ideia é aquela praça do lado do posto ali, eu não lembro o nome dela hoje, mas a gente ampliar a área de estacionamento para embarque e desembarque de passageiros ali. Tá certo. O vereador também realizou aqui na Câmara uma sessão solene, que é um movimento cultural, hip-hop na cidade. E foi inédito, é a primeira vez que eu vejo, viu, vereador? Mas que bom, parabéns. É, a gente tem um hip-hop, um pessoal do evangélico, né, é um hip-hop evangélico, o Marcão, o JC 015, o Anderson, que é lá da Vila Helena também, é amigo da gente. A gente tem um, se a gente for falar, tem muito, o Nando e vários outros, que é o pessoal do skate, o pessoal do grafite. A gente trouxe aqui para mostrar para a cidade de Sorocaba o que é, na verdade, essa música, o que é esse pessoal. Porque, assim, Carlos, do mesmo jeito que dentro da polícia militar tem pessoas de mau caráter, tem de bom caráter. E na música, e no hip-hop, mas só que eles são muito discriminados, né? A gente fala em hip-hop, é o pessoal que anda de skate, a pessoa já liga um alerta, vamos dizer, né? E tem que entender que em todo lugar existem pessoas de boa índole e de mau índole. Então, assim, a gente quer trazer, trouxe para a Câmara Municipal, fez uma homenagem pelo trabalho que eles fazem, eles recuperam vidas, eles pegam a pessoa que está ali nas drogas. E como ele tem essa facilidade de conhecimento, de entrada nesses bairros, a gente fez uma homenagem para eles, muito merecida pelo trabalho que eles fazem, o trabalho evangélico. Quem quiser acompanhar, a gente tem lá na rede social, a gente tem no YouTube, a gente tem aqui, acho que aqui da casa fica também, né, Carlos? Fica no YouTube, fica no YouTube aqui da Câmara Municipal. Vocês vão poder conhecer um pouquinho esse trabalho, o hip-hop que a gente trouxe aqui, o hip-hop evangélico, é um pessoal do bem, que, assim, tem que tirar o chapéu, né, Carlos? Tudo que é feito para ajudar as pessoas, às vezes a pessoa deixa de fazer na casa dele, de estar na casa dele, para ajudar uma pessoa que está com uma necessidade na rua. E quando a gente ajuda uma pessoa que está na rua, Carlos, a gente não ajuda só, aquela pessoa, né? A gente ajuda toda a família que está em torno dessa pessoa, que está ali jogada, que não consegue fazer nada e, às vezes, essa pessoa de fora vai e recupera essa pessoa. Parabéns aí a todos que trabalham com essa cultura hip-hop. Parabéns, que não é de hoje um bom trabalho que eles realizam. Vereador, na live do Facebook, a Janaína Ribeiro está assistindo e ela pergunta aqui, fiquei sabendo da questão da endometriose. Nossa, minha prima sofre muito com isso, gratidão. O que seria, será que é? A gente está no projeto de lei e a gente ajudou a criar uma entidade aqui em Sorocaba a respeito da endometriose. A gente criou o dia. A gente fala assim, quando a gente cria é para trazer em evidência, né? É para dar um, levantar que nessa semana a gente tem, como a gente, hoje a gente tem os meses, né? Sim. Então, hoje chama muita atenção isso aí. A ideia é trazer a endometriose. Hoje, acho que a gente tem um ou dois médicos em Sorocaba especialistas em só endometriose. Então, assim, é muito pouco pelo conhecimento dessa doença, né? Muitas mulheres têm essa doença e acabam não tendo esse conhecimento, sofrem a vida toda e não sabiam que tinha essa doença. Então, a ideia é fomentar, mais uma vez, e trazer ao público essa necessidade, essas pessoas que têm ali, que essa entidade está sendo formada, que elas querem ajudar também, porque elas passaram por isso e elas querem tirar e facilitar ou um tratamento ou alguma melhoria para essas pessoas que não têm o conhecimento. É bom que isso agrega também, traz outras pessoas que sofrem do mesmo mal, né? E até pelos sintomas que podem até ser atenuados com o tempo, né? Com a divulgação, né? E aí você sentiu algum sintoma, detectou que existe essa possibilidade, né? De repente tem até um paliativo que procrastina, deixa essa doença mais leve para se viver, porque a qualidade de vida é tudo, né, vereador? Ah, muitas delas perdem até dia de serviço, perdem emprego, porque ela tem essa dor. E às vezes o homem, o patrão, não entende isso aí, né, Carlos? Então, ela acaba até perdendo emprego devido a essa doença. Tá certo, vereador, o Rafael Renan diz aqui, esse cara é ponta firme, hein? Nossa Vila Helena e região só tem agradecido, olha aí. Isso é bom de ouvir, né, Carlos? É bacana. Parabéns, viu? A gente está no Jardim Betânia também, Carlos, acompanhando ali o Hospital Veterinário. Queria agradecer a deputada Maria Lúcia, junto com o prefeito Rodrigo Manga, por ter levado na nossa região, Carlos. A gente pediu para o prefeito, a gente foi lá implorar, prefeito, a gente estava lá esquecido há 10, 12 anos, a gente não tinha melhorias, melhorias mesmo na região. E a gente foi, pediu, pediu, graças ao prefeito, a deputada Maria Lúcia, a gente levou para o Jardim Betânia esse hospital veterinário, a gente já saiu do primeiro andar, a gente está entrando para o segundo já, semana eu vou estar lá para tirar umas fotos, passar para a população e agradecer, a gente tem que agradecer, tem que trazer o nome dessas pessoas que ajudam a nossa região, ajudam o nosso município, né, Carlos? Porque assim, eu gosto de ser bem justo, né, de falar, a gente, como levou o Carlos César e o Jefferson Campos, deu uma areninha para a gente ali no Jardim Betânia, eu sempre falo, sempre gosto de agradecer o tanto de criança que sabe que está ali, a gente passa 10, 9, 10, 11 horas da manhã, 10, 11 horas da noite, a criançada, mas tem fila esperando, o pessoal brincando na área de basquete, ali fora, tem que agradecer os deputados sim, viu, Carlos? Sim, claro. Que tem que deixar eles em evidência, muitos metem aqui o pau, vamos dizer, batem nos deputados que somem, mas estão fazendo o trabalho deles, o deputado não tem como ficar na rua, o vereador não tem como estar todo dia na rua, se ele está todo dia na rua, ele não resolve os problemas, não adianta eu catar um milhão de problemas e não resolver nenhum, então eu tenho que pegar esse problema e resolver esse problema, a gente tem que procurar emendas, esse ano já fui para Brasília, já fui para São Paulo, na Secretaria de Habitação, já fui na Secretaria de Esporte, pedi mais areninha para o nosso município. Falando em Brasília, eu vou aproveitar, já deixo do senhor aqui, né, que é uma preocupação até para a gente quando passa na linha férrea, quando a gente olha para a linha férrea, eu que fui ferroviário por 18 anos, né, entristece, né, de ver a situação da via férrea na cidade de Sorocaba, um patrimônio da cidade praticamente abandonada, vereador. E o senhor foi em Brasília com a Ministra de Turismo, a Daniela Carneiro, né, a reivindicação de recursos para a revitalização, parabéns, vereador, a linha férrea e a reintrodução dos passeios de trem em Sorocaba, que está parado, não, vereador? Tá, a gente vê essa necessidade, Carlos, a gente tem aqui uma riqueza gigantesca, nossa linha férrea, tudo que a gente tem aqui, tem estação, tem tudo, é tudo pronto, só que está abandonado pelo governo federal, e aí eu fui para Brasília, assim, vi nessa necessidade, assim, quantos não têm essa vontade? Vocês, não sei se chegou, você trabalhou, né? Eu falei, 18 anos ferroviário, 18 anos ferroviário. Vocês andaram de trem, mas quantas pessoas não andaram e têm vontade de andar? A gente criava... O trem de cargas, o que tinha de movimento, trem de cargas aqui, né? Parou tudo. Tudo, mas a gente quer trazer também, Carlos, a gente quer aqueles, a gente já vê hoje aqueles vagão com restaurante, a gente, quem andou o trem anda devagar, não é para quem quer correr, chegar lá, não. Então, é trazer, trazer um restaurante, trazer, entretenimento, sabe? Eu, meu penso grande, sabe? Cada vagão com um país, sabe? Fazer, fomentar aquilo ali, cada restaurante cultura japonesa, um cultura mexicana e fomentar isso aí, sabe? Trazer uma... Quantos empregos a gente não vai trazer, Carlos, para o município de Sorocaba? Então, assim, a ideia é... O emprego é dignidade, né, Carlos? A pessoa está empregada, é outra coisa. É igual a gente fala, o governo federal hoje, a gente não investe, o governo federal não investe numa faculdade, porque custa caro, porque aquela monte de demanda, aí deixa a criança que não tem uma opção de vida, ali, principalmente na periferia, onde não tem condição de estudar, aí cria um marginal ali, porque se a escola não traz, o crime traz para eles. Aí ele espera essa pessoa ser presa, aí vai ter um custo de quase 4 mil reais entre auxílio e reclusão, entre a despesa que esse preso fica lá, sem contar várias outras coisas, então ele prefere gastar 4, 5 mil reais com a pessoa presa do que pagar uma faculdade. Então, sabe assim, tem coisas que a gente entra na política, Carlos. A gente entra na política com a ideia de mudar. A gente quer mudar, quer transformar. Vamos parar de pensar pequeno, vamos investir, vamos investir em faculdade, vamos dar ensino, vamos dar estudo. Uma criança dessa que hoje está presa, ela poderia ser um engenheiro, poderia ser um médico, ela poderia estar gerando imposto. Sabe, eu vejo o doutor Hélio aqui, uma pessoa que não para, ele sábado, domingo, está trabalhando, gerando imposto, pagando imposto para o município, para o Estado. Sabe, então assim, parece que eles querem desconstruir, não construir. Eu não estou falando que é do governo atual, às vezes alguém pode entender, assim, a gente tem que pensar no futuro, vamos pensar, para trás não aconteceu, vamos começar daqui para frente. O estudo é dignidade. Outra preocupação do vereador, lá no Parque São Bento, quando fizeram o conjunto habitacional, o Carandá, não se ligaram, os dois bairros, Carandá e Parque São Bento. Fatalmente, tem que fazer um trajeto muito maior, sendo que tem o rio e pode ser feita uma ponte. O senhor está lutando por essa ponte, é isso, Verão? Sim, a gente luta por essa ponte, é o que eu falo muito, Carlos, a gente, hoje a prefeitura, a gente não tem a condição de estar fiscalizando, né? Então, ali, eu vou falar do senhor, ali, acho que tem em torno de 20 mil pessoas que moram ali. É uma cidade, 20 mil pessoas. Então, aquela construtora que foi ali e construiu, quanto que ela não faturou? Por isso que a gente tem que ter a mitigadora. Então, o governo anterior devia obrigar a ser construída essa ponte. Essa ponte já era para estar pronta, já, há muito tempo, Carlos. Aí, o que acontece? A pessoa sai, pega a rodovia de bicicleta a pé. A gente tem a ponte ali do rio Sorocaba, naquela rodovia que vai para Porto Feliz. Mas, viu, é pessoas passando a pé, é pessoas passando de bicicleta, é carro, caminhão, a ponte é estreita, é numa curva. Quantos carros já não se viu cair ali dentro? E até quando? Esperar morrer um, dois, dez? Então, assim, a gente tem que ser feito, a tristeza é por não ter feito anteriormente isso aí. É uma obra daquele tamanho, um benefício que essa construtora teve e não ter interligado aquela ponte e agora deixa na costa da prefeitura. Ali é Sorocaba ainda, a região de Sorocaba. Sorocaba, ali. É o município que tem que reparar isso daí. É o município que vai ter que arcar. Sim, sim. Tem alguma resposta já ou não ainda? Não, não, não tive resposta ainda. Foi feito faz uns dez dias, né? Eles têm até sessenta dias para responder a gente. E outra preocupação do senhor é a marginal direita, porque nós já vimos aqui, né, que a nossa avenida aqui hoje está, dependendo do horário, está o fluxo tanto de ida e volta, né, lotado. Então, a marginal direita vem até atenuar esse drama do trânsito. É isso, vereador? Isso, a marginal direita é uma novela que a gente tem em Sorocaba, né, Carlos? Eu lembro, a gente não é de hoje. É, a gente não é de hoje que tem esse papo que vai sair, vai sair. O prefeito teve a promessa de ser feito. Algumas pessoas falam que a gente vai ter que ter um desmatamento, um monte de história, mas, assim, vamos trazer o projeto, vamos parar de ficar no achismo, né, Carlos? A gente acha que vai ter um desmatamento, acha que vai prejudicar, acha que vai fazer. Tem que ter um estudo do fluxo do trânsito, se há necessidade, se não há necessidade. A gente tem hoje, é uma metragem aonde que tem que ficar da margem do córrego até onde pode ser construída qualquer rodovia, não só rodovia, mas qualquer prédio, qualquer casa, né? Então, a gente tem que ser feito um estudo, eu estou pedindo novamente um estudo para a gente sair do papel, se há necessidade, não há necessidade, e vamos matar a mão fantasma da cidade de Sorocaba, né, Carlos? Já certo. Vereador, e a preocupação com médicos realmente, na saúde, muita gente reclama que não tem médicos, e a adesão do município, do programa Mais Médicos para o Brasil, ajuda, vereador? Sim, a gente teve agora, a gente tem um tempo para inscrição, né, o governo abriu novamente, se eu não me engano, Sorocaba tinha direito a 7 ou 13, eu não vou lembrar de quem.